Um forte abraço a você mais uma vez, já falamos e agora é em definitivo, diretamente aqui da Praça do Povo, na cidade de Gandu. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai Piau no mundo de fanfare? Bom, estamos nos preparando, indo forte para o campeonato, né? Iremos sediar uma final lá na nossa cidade. E é muito orgulho, né, trazer alguns alunos para prestigiarem a nossa co-irmã, nossa querida amiga Fanjuca, que é a promotora desse magnífico evento. Vocês vão promover um evento por lá nos próximos dias? Sim, sim, no dia 3 de dezembro será a final do Campeonato Baiano. Lá na cidade de Piau. Muito bem, tá aí, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Vamos aqui pegar a palavra de outras pessoas aqui, uma amiga aqui, tudo bem, minha amiga? Tudo bem. É daqui de Gandu mesmo? Sim, moro aqui em Gandu. Como é que veio a apresentação das fanfarras aqui nessa praça? Ah, é muito importante, né, para despertar talentos e valorizar os talentos da região. Muito importante. Só tem alguma ligação, algum aluno, alguma pessoa que participa da fanfare, só mesmo espectadora? Só espectadora, só admiradora das fanfarras. Tá certo, então. Valeu, obrigado. Boa tarde. Tem um amigo aqui? Tudo bem, meu amigo? Muito ótimo. Como é que tá a expectativa aí para a apresentação da fanfare aí? Boa. Apesar da chuva, né, prevista, mas ótima expectativa e perspectiva também. Tá bom, então. Valeu. E o amigo aqui, gosta de fanfare também? Gosto, sim. O que é que você acha aí dessas apresentações aí? Acho importante para o desenvolvimento, principalmente sociocultural, do município e para que tenha um desempenho maior nas crianças e adolescentes e jovens, para que resgate a cultura e a arte pelas bandas e fanfarras. Valeu, então. Obrigado aí. Portanto, nós vamos mostrar aí os timaleiros aqui. Aí é um projeto do Mais Educação aqui da cidade de Gandu. É o grupo de percussão do Mais Educação da Escola Municipal Séris Luibânio, aqui da cidade de Gandu. A informação que chegou até a redação aqui com a gente, a nossa produção, é que a fanfarras de lá do quilômetro 100 de Brejões não pôde seguir viagem em virtude de um pequeno acidente que aconteceu. Então, infelizmente, aconteceu esse pequeno acidente lá na BR, próximo a Irajuba, e a fanfare não pôde prosseguir viagem, mas não se feriu ninguém. Ninguém tá se ferido. Na BR-116, o ônibus acabou chocando no fundo de uma carreta, mas não teve nada de ferimento com os alunos. Apenas o susto e a fanfare, sim, não pôde dar sequência à viagem. E aí, nós não vamos ter a apresentação aqui hoje da fanfare de lá do quilômetro 100, que é um distrito de Brejões. Então, nós não iremos ter hoje aqui a comissão julgadora aí, juntamente com a direção, vai analisar toda essa situação. E ao final do concurso aqui, nós vamos saber como é que ficou a situação desta fanfarra, que não pôde seguir viagem. Essa fanfarra aí é um projeto, viu, de iniciação musical da cidade de Pereira do Norte, que a comunidade vem bastante te apoiando, juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Promoção Social. E são crianças, a partir de 10 anos até 17 anos, que meses pegou no instrumento e estão aí sentindo o prazer de tocar o instrumento. E é a primeira vez deles em um evento de banda de fanfare. E o pessoal já chamou, já chamou. Então vamos nessa aí. Música Eu vou falar agora com o regente, mais regente da Bahia do Brasil, do Norte e Nordeste. Estou ao lado aqui do meu amigo contemporâneo, Jorge Bartolomeu. O que é que tem aí pela frente, hein, Jorge? A nossa apresentação é tradicional, a apresentação com o tema África. A gente está se arrumando. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa parte, o mais perfeito possível, para o povo dessa região, que nos trata com muito carinho e nos recebe também nessa apresentação. Tenho certeza, com muito carinho e amor. Como é que foi de viagem? Foi uma viagem um pouco difícil, porque um dos nossos ônibus quebrou e a gente ficou duas horas na estrada, né? Mas o importante é que já estamos aqui, foi tudo resolvido. Foi uma viagem um pouco estressante, né? Foi muito estressante. Porém, a questão do apoio lá em Simões Filho. Graças a Deus, as coisas estão em andamento, correndo para o positivo. Com essa onda aí agora de não se firmar mais convênio, a gente está esperando um chamamento público na cidade de Simões Filho para dar incentivo às fanfarras que participam do campeonato. Nós estamos transmitindo ao vivo pela nossa live da Rádio Líder FM da cidade de Laje. Tenho certeza que quem está em Simões Filho vai acompanhar com as imagens produzidas pelo nosso cinegrafista lá, ó lá, ó. Kiko Nunes lá, ó. Um tripé lá olhando para você aqui e está aí. Entendendo? E o nosso cinegrafista também aqui é regente. Então, aqui o negócio está tudo em casa. É, você mesmo fez uma boa época. Nunca esqueço de você, Valmir, em Santo Antônio de Jesus, em Laje, e agora comandando esse grande meio de comunicação. Laje voltou, viu? Muito bem, eu soube. Eu já tenho informações, inclusive, pelas redes sociais do sucesso que está sendo aí, né? O retorno com todo o gás, com toda a eficiência desse povo músico, dessa juventude maravilhosa que, às vezes, ficam escondidos por não ter esse tipo de incentivo. Então, parabéns a vocês. É aquela frase que eu sempre coloco. Lembra? Uma cidade sem banda é uma banda de cidades. Agora, ô Jorge, vem aí essa fanfarras agora depois da sua, né? Exatamente. Ambas de Simão Chilho. Simão Chilho veio aqui concorrer. Então, vai levar... Está garantindo alguma coisa para Simão Chilho aqui hoje? Com certeza. Se não levar o primeiro, ambas serão campeãs. E a rivalidade lá tem? A rivalidade tem... Se disser que não tem, não vai prestar entrevista. A rivalidade é o anseio dos componentes, mas temos as lideranças para orientá-los. O que é a competição. A verdadeira essência da competição, né? É aprender a perder e aprender a ganhar. Só vale nos 25 minutos. Só vale nos 25 minutos e tem que saber administrar enquanto um passa pelo outro. Tá bom, então. Valeu. Sucesso. Um abraço, Valmir. Parabéns, líder. Rádio Líder FM 87.9. Esse aqui é Jorge Bartolomeu. Falar com Vinícius. Vinícius. Vamos ver aqui o que você tem para apresentar aí, ao vivo aqui. Vivo agora, banda. Eitor Miguel Camon. Contemporânea da Bahia vai apresentar um repertório bem infantil dos nossos anos. Antepassados. Quantos alunos tem aí, aproximadamente? Tem uns 40, 43. De 40 a 45 no máximo. Nesse grupo, o título fica para Simão Chilho. Não tem por ir correr. Verdade, verdade. Temos a nossa concorrente ali também, que está super preparada. Vamos aí, como está tudo em casa, vai ser uma apresentação super saudável. Valeu. Valeu. Jogo do. Vamos lá. Está aí. Para o amigo que se liga na programação da Líder, né? Vamos ter aí a apresentação. Essa banda, vem aí. Opa! Chega aqui. Chega aqui. Grande Valmir. Chegou meu parceiro. Rapaz, essa transmissão vai ser diferenciada. Chegou meu parceiro osso aqui. Grande Valmir. Ô, Jorge, você viu falar em Marcão do Baú? Hein, já viu falar em Marcão do Baú? Quem não conhece Marcão, não assiste televisão. E aí, Marcão? Simões Filho. Simões Filho veio para decidir. De qualquer maneira, vai ficar Simões Filho. Mas aí veio com tema infantil aí, a fanfara. Vem aqui para se apresentar. Volta, Jorge, aí. É. É uma disputa acirrada, né? Primeiramente, queria dar boa noite a todos os ouvintes da Líder FM. E estou aqui para exigiar, para acompanhar, para incentivar. E um abração a todos os fanfarristas da Bahia. E aí é o seguinte, colhe comigo porque eu vou colar com você. Estou na sua sombra. Pronto. Baú e Líder FM juntos. Vamos analisar as apresentações primeiro, né? Para a gente ter um parecer. Aí já chegou botando o molê. É, já chegou, chegou, chegamos. Chegou, chegamos. Não é assim não, vamos ver primeiro. Essa batuta já rodou o meio mundo aí. É, campeã brasileira, não tem nem como, nem o que falar desse homem, não. Em São Paulo, em São Paulo. Arrancar o título dentro do Eixo Rio-São Paulo. Ei, Jorge. Arrancar o título dentro do Eixo Rio-São Paulo não é brincadeira, não. É, o que vale, Valmir, é a gente trabalhar, acreditar, né? Que quem está lá é igual a gente, entendeu? Tem as mesmas dificuldades. Eu estou falando assim em termos de procurar arte, né? Como é que analisa esse concurso aqui hoje? Oi? Como é que analisa esse concurso aqui hoje? Isso aqui é sempre um sonho, né? Para a nossa fanfarra, o crescimento da nossa fanfarra. São anos e anos na luta e hoje isso aqui é um sonho realizado. Mais uma vez agradecemos a prefeitura municipal, a nossa cidade. E agradecemos a vocês, né? Por estar aqui cobrindo toda a nossa festa. Porque isso aqui é um sonho realizado. E você chega aqui e fala com o pessoal aí, boa sorte. Boa sorte porque é uma competição. Conhece o pessoal aí? Não, mas que vença o melhor. Sempre tem o melhor. Sempre tem o que brilha mais. Sempre tem o que dá mais de si. Então, boa sorte sempre. Nós não competimos nessa praça. Competimos em outra. E também as pessoas, quando a gente vai apresentar em outra praça, eles falam também, boa sorte. Porque a sorte é sempre importante do nosso lado. Campana, dois Baixos Tubas e também do Bombardino, né? Tem um pisca, né? Dando aquela vibração de algo infantil, de algo brilhoso, de algo que realmente chama a atenção da criançada. Tudo isso faz parte. É importante que as pessoas que estão acompanhando, que muitas vezes até não conhecem, não têm a oportunidade de conhecer um pouquinho a questão de julgamento, toda essa situação. Então, tudo isso são ideias que o pessoal coloca em evidência. Essas lâmpadas, né? Esses pisca-pisca aí na campana dos instrumentos. Na verdade... Valorizado, né, meu caro Marcão aí? A banda tá boa, né? Vamos ver, vamos... Tá o aspecto... Você não diz nada ainda. A apresentação tá sendo julgada, mas tá... Tô gostando. Alinhamento tá considerável, tá bom. Vamos ver. Linha de frente toda, né? Impecável aí. Trabalhado nas cores lilás, né? E o amarelo. Tá show. Show de bola. Vamos esperar o show primeiro. Vamos ver. Tá aí. Vamos aguardar o show aí da apresentação da contemporânea da Bahia, da cidade de Simões Filho, se apresentando aqui, com aproximadamente 80 integrantes. Tá aí. Apresentação da fanfarra contemporânea da Bahia, da cidade de Simões Filho, que evidentemente fez a sua apresentação, arrancou os aplausos, mas é vinha só um concorrente aí atrás. E é também de lá da cidade de Simões Filho. E aí agora, depois da apresentação, que nós vamos fazer aí nosso julgamento particular aqui. E aí, Marcão? E aí, tudo bom? Vamos lá. Vamos analisar algumas situações aqui? Bora. Estamos aí pra... Eu vou aqui fazer um julgamento. É. Mas um parecer pessoal. Vamos dizer. Um parecer pessoal. A banda tá iniciando agora, né? Nós podemos ver que... É aquela coisa que tá em formação ainda. Tem uma grande adversária aí, no fundo, que é a integração da Bahia, campeã nacional como veteranos em São Paulo. Né? Então, é um páreo duro e serve de aprendizado pra ela, né? A contemporânea, ter um embate desse com a grande integração da Bahia, né? O fardamento chamou atenção por ser uma cor inovadora no mundo de fanfaz, né? Isso. Lilás e amarelo, né? Ela... É. Ressai bem essas cores. Né? E na hora da evolução, fica perfeito. Eu gostei das cores. Parabéns da... A contemporânea aí. Vamos continuar hoje. Vamos. E aí, Marcão? Lembrou quem aí? Lembrou quem aí agora? Bamuca. Bamuca 88, 89, mais ou menos depois de sair. Vamos regência do Maestro Gabriel. Maestro Gabriel. A regência é uma das mais elegantes do nosso estado, do nosso movimento. Parabéns a Gabriel aí, o homem do Fusca. Tá aí. Vamos relembrar aí. A gente bateu um papo aqui ao vivo aqui nesse intervalo aí com o secretário de administração aqui da cidade de Gandu, secretário da administração e também o vereador tá aqui com a gente aí. Tudo bem? Você é presidente do seu nome? Tudo ótimo. Dayana. Dayana, tudo bem, Dayana? Como é que analisa aí um evento como esse aqui na cidade de Gandu? Tudo muito lindo, né? Os jovens da equipe daqui estavam à espera desse evento já há algum tempo e eu fico muito feliz em ver que tá dando tudo muito certo porque as apresentações até agora estão maravilhosas e tô na torcida pela nossa, né? A nossa equipe aqui em Gandu. Valeu, então. Nosso amigo vereador? Com certeza, Adriano. Estamos aqui abriu-teu nessa festa de concurso de fanfarras aí. Com certeza isso desperta a nossa juventude, né? E essa competição que traz esse ânimo das pessoas vindo pra praça, sua família ver toda essa festa, esse colorido que traz aqui. Então a gente está aqui como falou nossa tarakidai torcer pra que seja o melhor, né? Claro que queremos trazer pra Gandu, né? Mas que a gente veja o melhor aí com certeza brilhantando com vocês aqui também da Rádio Líder aqui é que faz isso aqui é visualizar levar o nome de Gandu pra outra cidade e outra região. Tá bom, então. Valeu, então, meu amigo. Obrigado aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá porque nós agora pronto. É esperar pra ver um pipoco aí atrás. É, agora é África na cabeça. Vamos ver a África, o tema África com integração da Bahia, né? Essa banda show. É show e a banda também, o grupo, a categoria é show, né? Tudo é show. Portanto, há uma grande expectativa pra concorrer. Isso é bem forte aqui hoje. É. A contemporânea cumpriu o seu papel, né? De concorrente e tal, mas sabemos que é um paro difícil. Nós temos que ser realistas e saber do gabarito da integração da Bahia que é uma banda renomada no Estado durante anos aí. Tem sua história já cravada. E a contemporânea chegando agora, né? Vamos ver, vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que dá aí. Vou pegar a palavra de Jorge aqui. Ô Jorge, rapidinho aqui, Jorge. Licença aí. Licença aí, Jorge. É ao vivo aqui. Eu sei que friozinho não dá mais na barriga, com a Aranda. Com essa idade toda aí. Olha, por incrível que pareça. Tá dando frio aí não, Jorge. Tá dando frio. Olha, toda apresentação, dá frio sim. Toda apresentação, para mim, é como se fosse a primeira. porque a responsabilidade aumenta. E você tem, a gente é velho, mas a turma é nova. Nós estamos com um agrupamento aí que não mesmo do passado. Já é uma outra geração. Quantas gerações depois daquela, hein? Você tá vendo ali as carinhas. Mas me disseram que vem aí a carreta. Não, não precisa isso. Estão me dizendo aí, vem a carreta. Vem a África, a África é energia. A gente vai mostrar um pouco da África contemporânea. Vai tocar o quê? A música é frana, sabe muito bem disso, mas... Músicas africanas. Quais são? Olha, uma das principais músicas que a gente toca é o Waka Waka e o hino da Copa do Mundo. É a principal. Mas nós temos o Rei Leão na entrada, nós temos um cenário de corpo humano que vocês vão ver que vale a pena assistir a apresentação. Porque a África é algo assim muito forte. A África é a nossa raiz, né? Na verdade, é a nossa raiz. as nossas origens. O ciclo da vida, o começo... Não posso ficar aqui no meio, não, né? Aí agora também não é brincadeira, não, né? Vamos sair aqui. Agora é o seguinte, detalhe, né? Que essa faca que terminou de se apresentar ensaia junto à casa de Jorge Bartolomeu. Aí, o bicho pega, né? É buzina aí, o dia todo, Jorge tendo que ouvir aí a contemporânea. No mínimo, ele já conhece o que ele vai achar aqui, né? Já sabe tudo. Não tem como fazer, né? É, não tem como... Já não sabia disso. Já sabe de todo o esquema como é que está o musical, né? Vamos ver, vamos ver. Jorge também inovando com seu instrumento, né? Inovando assim, né? Desde que assumiu o tema África, ele se... Ele se caracteriza mesmo como... E na final do ano passado, lá em Santo Amaro, foi uma apresentação, sim, espetacular. Né? É, integração da Bahia, né? É integração. Despeço a comentar a integração da Bahia. Não tem... Não tem. É, é tradicional. Essas bandas tem uma história, tem... Tem muito a contar e muito a fazer ainda no movimento. Chegou a carreta. E tá... Esperamos só a pancada sonora aí. Aí é o trem que passa dentro de Simões Filhos. Tá levando tudo. Vamos ver o que é que vem aí. Não é brincadeira, não. Concentrado aí? Tá concentrado aí, amigo? Tá concentrado? E esse patch aí vai rolar. Valeu, valeu. Estamos ao vivo, sempre com apoio cultural e todo especial de Matecol Materiais para Constituição em Santo Antônio de Jesus e São Miguel das Matas. Aqui, nós estamos com a parceria do Baú do Marcão, um site especializados em bandas e fanfaz. E o próprio Marcão se encontra aqui ao nosso lado, comentando, dando uma palhinha, trazendo pra você aí a sua interatividade nessa transmissão maravilhosa. Tá aí. Apresentação da Fanfaz Integração da Bahia. Sobre a regência do professor Jorge Bartolomeu, que tem uma história no mundo de fanfarra, meu caro Marcão do Baú. Qual o diferencial que você viu hoje na integração da Bahia, Marcão? O tradutor do espetáculo, Nunca tinha visto isso em banda. E foi uma grande surpresa, uma grata surpresa pra mim ver alguém pra traduzir o show, né? Que muitas vezes a gente assiste o show, mas não entende muito que teve alguém pra poder fazer essa tradução pra que os ouvintes, o público presente pudesse entender o que tava acontecendo, né? A musicalidade, a musicalidade, a integração é sempre, é sempre, a gente sempre espera algo, né? E como nós, todos que estávamos aqui, vimos, que foi um trabalho primoroso, um trabalho falando da África, a música retratando a África, temas do Rio Leão, o Acawaka, outra da Shakira, né? Então, foi maravilhoso, muito, muito bom. Apertou pra contemporânea? Apertou, apertou, no meu, no meu entendimento, no meu simples entendimento, é, integração, foi melhor, foi melhor. Vou dar uma passadinha na live agora, quero me mandar um abraço a toda a equipe da LIDE, que está proporcionando, através da live do Facebook da LIDE, está gerando essas imagens aqui. E o nosso amigo Marcão, do Baú do Marcão, o site mais acessado no mundo de camparra em todo o nosso Nordeste, né Marcão? Sim. Boa noite aos ouvintes da LIDE FM, e nós estamos aqui pra prestigiar, né? Esse movimento lindo, esse movimento que é movimento jovem, né? Que tira o jovem da ociosidade, dos meios, né? Duvidosos e põe pra trabalhar com música. Estamos aqui acompanhando. Quando eu saí lá no início dos anos 90 de Santo Antônio de Jesus, pra botar um trabalhozinho fora, a primeira banda foi dessa que vai se apresentar aí. Com farra polivalente de Gandu. E agora nós vamos acompanhar aí. A semente foi plantada. E agora sai. É, vamos ver. Valmir naquela época tinha uma cabeleira vasta, hoje tá meio... Tá meio... Tá zerado. Tá meio escasso. Uma razão complicada essa. Vamos acompanhar agora a apresentação da banda marcial do Colégio Polivalente aqui da cidade de Gandu. Tá aí a apresentação da fanfarra do Colégio Polivalente aqui da cidade de Gandu. Vai se arrumar nesse exato momento pra realmente colocar um trabalho. E eu tive agora a honra de conhecer Deka, né? Que é de Porto Seguro que faz um trabalho muito bom. Diz que me conhecia através de vídeos e tal. Tava parabenizando pelo trabalho da gente aí. E eu também tenho o prazer de conhecer agora esse trabalho. Aí vai sair coisa boa aí, porque esse homem é fera. O Deka é... Já tem um nome consolidado, né? No movimento. Já é... Já é tarimbado já. Então, quando ele tá no meio só vem coisa boa. O que é que tu espera dessa fanfarra aqui? Já teve alguma informação? Não, nunca tive. Mas pela entrada nós já vimos que há um trabalho... Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou chegando. E a gente pode até bater um papinho com ele daqui a pouco ali. Eu já disse a ele que a gente vai fechar aqui um bate-papo com ele. Tá por aqui. Tá por aqui. Vamos ver aí nesse intervalo aí. Fala um pouquinho aqui, meu amigo. Tudo bem? Um prazer aqui já ao vivo aqui na live e também no Facebook da Lida. Enquanto a Fumpar tá se apresentando aí a gente vai levando um papo aí. Fala um pouquinho aí. Você tá entrosado com esse grupo aí? É, boa noite. Antes de tudo. É um prazer, como eu disse a você ainda há pouco, agradecer a você primeiramente aqui agora publicamente por esse incentivo, esse apoio que você dá, essa divulgação que você faz o trabalho das bandas Fumpar Rás hoje no nosso estado pra gente que é extremamente importante que a mídia, que a imprensa esteja divulgando o nosso trabalho que ainda é tão pouco conhecido, tem tão pouco espaço na mídia hoje em dia. É a banda Marcial de Gandu, a gente tem um conhecimento já com o pessoal há longo tempo e a gente vai se ajudando, cada um tentando ajudar o outro. Tem o pessoal que é a gente da banda, o Henrique, o Wesley que já fazem o trabalho com eles aí. E a gente vai tentando se ajudar aí pra que o movimento se fortaleça, né? cresça cada vez mais aí. Sérgio já me passou todas as informações, vai continuar batendo papo daqui a pouquinho depois da apresentação da banda aí. Um prazer, viu? Igualmente. Valeu, então. Tá aí. É dentro da cidade de Porto Seguro que conhece aqui essa região do Baixo Sul, tem um trabalho prestado aí. Chegou o momento da apresentação, a gente vai acompanhar de perto essa apresentação aí agora. Vamos lá. um pouquinho desse trabalho, primeiro te parabenizar pelo trabalho, a essência de você estar fazendo aqui no Sul da Bahia. um trabalho maravilhoso, a gente sabe que tem a sua aquecência aí nesse meio. Bom, primeiro acho de tudo, é um trabalho que é feito pelo Wesley, pelo Henrique, e eu faço uma parte de assessoria, os arranjos, algumas técnicas musicais. E é isso, a gente vem com a proposta diferente, pra trazer adolescentes, jovens, pra todas, né? E a gente precisa resgatar desse lado, dentro das bandas de São Farras, colocar os adolescentes pra participar mais vezes, colocar os crianças pra tocar. E assim, futuramente, eles vão crescendo e vão aprimorando as suas técnicas, aprimorando os seus trabalhos e focando também a parte social, que é muito importante também nesse trabalho da banda de São Farras. Fala um pouquinho pra gente aí sobre esse giro que você tem aqui no Sul da Bahia, hoje, um trabalho respeitado em todo o Estado do Norte e do Naldeste, que as pessoas mais do Recôncavo estavam limitadas a trazer grandes maestros do Eixo Rio e São Paulo e até de Pernambuco. De repente, apareceu o DECA aqui na Bahia fazendo essa revolução do Sul. Não, mas é algo assim que o respeito que a gente tem, o reconhecimento, não vem de uma hora pra outra também, né? Tem vários, tantos outros maestros aqui na Bahia também que são, também tem uma qualidade de trabalho muito boa e a gente até acaba se espelhando neles, né? Eu comecei muito cedo com banda de São Farras e sempre tive a vontade de fazer algo diferente, de fazer algo que ajudasse mais as bandas. As bandas no nosso Estado antigamente eram muito difíceis conseguir arranjos, conseguir partituras. Então, eu comecei a pesquisar bastante esse lado, procurar bastante. Claro que eu me inspirei também, me espelhei em muitos dos que eu conhecia também na época como Vila Baldo, como o próprio Cassiano, que eram, pelo menos, que são mais próximos a mim na época, ali na região de Léus, que eu nasci em Camacana, Bahia, mas eu moro em Porto Seguro atualmente. E a gente vem nessa proposta de trazer algo diferente em relação a isso, tentar mudar esse quadro. Era muito raro você ver bandas conseguir arranjos diferentes, partituras diferentes, porque não se tinha acesso a esse tipo de coisa. Quando você queria arranjos diferentes, músicas diferentes, escritas diferentes, partituras diferentes, você tinha que buscar realmente o eixo sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, tinha que buscar as bandas de lá, procurar os maestros de lá para que fizessem isso. É claro que existem outras pessoas também no nosso estado que fazem esse trabalho. O próprio Henrique, o Matheus, o próprio maestro Vila Baldo também faz arranjos. E assim, eu fico feliz de poder, de certa forma, representar esse lado no movimento Bandas e Fanfarras que é respeitado e graças a Deus tem renovado esse quadro também. Tem aparecido os outros arranjadores, tem aparecido arranjadores novos. A gente, quando começa, a gente é meio inseguro, a gente não sabe para que caminho seguir. E eu vejo muitos aparecendo e graças a Deus a maioria deles com muita qualidade também, compondo, escrevendo para as bandas e Fanfarras e também fazendo trabalho técnico de maestro, às vezes de arranjador, às vezes de técnico musical. Isso é muito bom para o movimento, graças a Deus. Tem sido de grande valia para a gente, tem ajudado muito o movimento nesse sentido. Muito bem. Você hoje presta assistência em quantos subfarras aqui no sul da Bahia, mais ou menos? Como é que está a gente? Olha, no sul do estado eu tenho a, eu presto assistência a Bambupes e Posseguro, que é a minha cidade. Inclusive, foi uma banda que, onde eu iniciei praticamente as minhas atividades, tinha a antiga Fanfarras Dorica no sul, lá em Posseguro, e a gente, futuramente, a gente acabou fundando a Bambupes junto com o Val, o Irenil, que é meu irmão, que trabalha junto com a gente lá. E tem também a Bantib em Belmonte, que eu também faço esse trabalho técnico, também sou regente da banda. E ano passado eu trabalhava com a Fancelina de Biá, fiquei dois anos lá, em Nova Biá, Fanalco, Bimbrejões, e agora a Fameb em Tuberá, que eu estou voltando agora em 2017. A Fameb em Tuberá tem uma seleção de músicos aí da região, né? Tem, né? Porque, assim, quando você trabalha com várias bandas, os alunos, eles acabam se apegando ao seu modo de trabalho, ao seu eu, à sua pessoa, então eles acabam acompanhando a gente, né? Eles acabam que, por exemplo, eu trabalhava em Nova Biá no passado, e a banda renovou a administração, renovou, hoje é outra a gente que trabalha, e eu fui para a Fameb de Ituberá. Só que esses meninos que estavam em Nova Biá, eles acabam indo também, porque eles querem estar perto, eles querem continuar no movimento, querem participar, tem outros alunos também, de outras fanfarras que, ah, professor, leva a gente para tocar lá, tal, então sempre esse tipo de coisa, né? Então acaba virando um pouco a nossa seleção de músicos. vamos levar o papo aqui, que tem um cara aqui que está querendo bater um papo com a gente aqui. Ô Marcão, ô Marcão, dê uma chegadinha aqui, faça a sua aqui, faça a sua aqui para a Deca aqui. Pode fazer a minha? É, pode perguntar. Grande Deca Batista, boa noite, né? Eu queria lhe perguntar aí qual a expectativa da Fameb do campeonato, o que é que nós podemos ver de diferencial esse ano, já que você está lá e quando você está na banda a gente pode esperar coisa boa, né? Vamos ver o que é que você tem para falar aí. Os caras modésticos, eles regeram também. Assim, a expectativa nossa é que a gente possa fazer um bom campeonato. Eu fiquei na Fameb de 2011 até 2014, o nosso grande maestro Misael, um amigo nosso, assumiu, fez um grande trabalho, fez um grande serviço e a gente está retornando esse ano, teve pouco tempo para trabalhar porque quando você volta para uma fanfarra é muita coisa que você tem que se adaptar, readaptar na verdade, porque eu já passei por lá antes e a gente está na expectativa de fazer um bom campeonato, independente de colocação, independente de título ou não, é fazer um bom campeonato, é fazer uma fanfarra forte, fazer uma fanfarra que possa representar bem o município e que possa agradar quem assiste, independente de qualquer outra coisa, colocação. Esse petista aqui, esse petista, vem cá Sérgio, vem cá, esse petista aqui no seu grupo. É porque é meu amigo, né? Pode falar, pode falar. O Sérgio é, se na minha banda a preocupação fosse só Sérgio, eu estava despreocupado. O Sérgio já acompanha com a gente há muito tempo, eu conheci ele em 2011, e ele me levou lá para a Fanalcube, a gente fez um trabalho junto, o Sérgio é mais que irmão hoje em dia. Como tropetista, essa extensão vai chegar em margem. É um bom motorista. Essa extensão vai chegar em margem. E aí a gente está junto esse ano aí na Fomeb para fazer um bom campeonato, né? Antes de tudo, um bom campeonato. Eu sei, Sérgio, você é muito amigo de Decaí, mas dê uma qualidadezinha aí do mestre. Boa noite a todos da Lida FM. Na verdade, é um prazer que está um grupo desse aqui reunido, Marcão, que é meu grande amigo de muitos anos também de fanfarra. Marcão está aqui presente. Valmir, a que eu conheço há muitos anos, meu amigo de muitos anos. E Valmir, sem soberba, você está diante do maior maestro, arranjador em atividade no estado da Bahia, Deca Batista. Não tenho mais o que falar. É o maior e melhor atualmente. Maestro e arranjador do estado da Bahia, Deca Batista. Acabou. É só viajar para Santa Mara o sábado, domingo. É, Santa Mara? A expectativa é grande para a estreia da Fomeb nos grupos aí de redes sociais, todo mundo está te comentando e, como o Deca falou, esperamos fazer um bom campeonato. Fico com os pés no chão, respeitando as nossas adversárias. Vamos fazer um bom campeonato, fé em Deus. Acabou a conversa. Carreta vem aí. Para com esse negócio, homi. Com humildade, com humildade. Vamos fazer um bom som. O pezinho está no chão? Está, está bem no chão. Está bem no chão. Está bem no chão, homi. Olha, transmissão ao vivo, está todo mundo querendo ver vocês aí, viu? Vem para cá um pouquinho aqui só para ver. Virou atração aqui só para chegar um pouquinho aqui. Está aí. Aí só um pouquinho aqui. Só o pessoal está vendo aí. Está aqui. Está aí. um pouquinho aí. Agora sim. Está querendo ver aí? Um pouquinho aqui. A banda vai se apresentar. Está bom aí. Está bom, está bom. Valeu, valeu aí. Aldeca, o Sérgio, Marcão. Eu estou aqui de quebra, viu? Está bom? Estou aqui de quebra aí. Está certo então? Repai, é brincadeira. É filho de Jairo Serqueira. Eu estou no meio da velha. Sérgio, filho de Jairo. Neto de Dênis. E Neto de Dê. Vamos com a fanfarra de Aurelino Leal. Conhece a fanfarra aí, Dê. Banda muito boa de um cara que eu admiro muito. Há muitos anos que eu admiro esse camarada do nosso amigo Vila Baldo. Vem coisa boa aí. Com Vila Baldo nunca vem coisa ruim. Vila Baldo também é fera, viu? Aí é monstro. Eu fiz uma enquete com os meninos lá em... na... essa cidade que... Oh, meu Deus. Itacaré. Fiz uma enquete com os meninos lá, rapaz. Vila Baldo estava em alta lá. É um grande maestro, né? Aqui no Estado, pra mim, tá no topo. É um dos grandes. Não tem nem... Não dispensa comentários. Vila Baldo dispensa comentários. Até pra falar, esse cara é fera, velho. É. É. É eloquência. E eu tô aqui esperando. E o pessoal tá se deliciando com a entrevista da gente aqui. A fanfarra tá crescendo. O movimento tá crescendo na Bahia? Olha, Valmir. É difícil falar sobre isso. É difícil falar sobre isso. Porque... O movimento bandas... Às vezes... É... Por aquilo que parece, entre aspas, às vezes tá bom pra alguns e às vezes tá ruim pra outros. É... Na questão musical, a gente evoluiu bastante, graças a Deus. A evolução musical que a Bahia passou nesses últimos anos é... Foi notória, é notória, é visível. É uma evolução enorme em questão também de fardamentos, de estrutura física. Ainda tem muito a ser feito. Muito, muito a ser feito. Principalmente, é... Em se falando de poder público. Falta... É... Falta... Falta... Falta iniciativa do poder público em relação às bandas de fanfarra. Falta apoio, falta abrir os olhos. É claro que tem as cidades que sempre apoiaram, que sempre inovaram. Podia citar várias aqui. Mas... O que a gente vê é um movimento crescendo e cada vez mais precisando de ajuda, de... De apoio de todos os setores da sociedade, do poder público. A população sempre abaixa as bandas de fanfás. Então, até que você vê uma praça dessa aqui cheia de gente aqui para ver as bandas, para se deliciar com essas cores, com esses sons. Isso é uma coisa que traz a família. Você pode observar ao redor do nosso concurso que tem família, tem criança, tem mãe, tem pai. Então, não tem como não apoiar um movimento desse, um momento único, bonito, lindo e maravilhoso como é uma fanfarra na rua. É verdade. E a gente cobrindo eventos e festas, enfim, a gente chega num palanque, né? Já aconteceu várias vezes eu fazer a cobertura do São João num palanque. Rapaz, você lhe conhece e tal, aprendi alguma coisa lá e tal. Isso é gratificante, mas não. Ah, com certeza, usando de estrada. Quando eu encontro alguma criança, que na época era criança, hoje a pai de família chega para mim e fala, ô Marcão, muito obrigado por aquele ensinamento, por aquela palavra. É emocionante, a gente fica gratificado. 91 foi 92 que você foi em Mutuípe, em um dos concursos que eu organizei lá. Rapaz, aqui, meu amigo, naquela época foi a banda do Yerp, foi 93. Não é por isso que o nosso grupo é o quê? Como é o nome do grupo da gente aí? Dinossauros. Dinossauros das sofarras. Tem de Edmilson. Tem esse pessoal daquele menino lá do... Como é o nome dele, rapaz? É de onde? Daquele coroa lá. Como é o nome dele? Esqueci. Fugiu agora a cabeça. Como é o nome dele? Grimaldo. Grimaldo. É picadeira. Mestre Grima. Mestre Grima em 87, eu fui num evento do Anísio Teixeira em Salvador. É brincadeira. Tocando andanças. Mestre Grima tocando andanças por nós, naquela época todo mundo misturava. Ele botou lá uma música por nós. Andanças, 1987. Aí pra você ver, esse pessoal fomentou a história, foi contribuindo e outros foram pegando na alça, não do caixão, mas na alça do movimento mesmo e levando. Levando e aí hoje já tá na mão de Deca. Daqui a pouco tem que ter outro pra poder levar e a banda não pode parar. A gente se afasta um pouquinho, mas não aguenta a volta. Não aguenta. Eu tô com 40 anos, vim aqui assistir, mano. Dei duas horas de batir volante duas horas pra estar aqui. É brincadeira o negócio desse? Mas é isso aí. E Deca agora tá com uma batuta aí na frente que eles segurem, né? É, mas daqui uns tempos eu passo pra outro também. Não, o que o Marcão falou, poxa, cara, eu sou... Eu conheço pouco do pessoal dos dinossauros, mas eu tenho um respeito, principalmente um respeito enorme por todos eles em relação... Tudo que eles fizeram, né, pelo movimento. Tudo que a gente tá passando, vivendo, curtindo hoje e foi os caras que fizeram, então tem que tirar o chapéu mesmo. Ah, não sei, Videl, você já teve a oportunidade de ver a regência de Jário Serqueira de Salinas? Eu vi em 2006, se eu não me engano, a final de Salinas, se eu não me engano. Em 2006. Grande cara, grande regente. Referência. Referência pra gente lá no movimento. É o pai de Sérgio. É. Ele agora tá criando um cara de filho aí. Tem Murilo, tem uns anos que ia se vir do fanfarra dele também. É um grande cara, tanto Jário como Sérgio. Vamos ver, parece que a fanfarra vem aí. Aguente aí, porque a gente vai voltar pra antecipar, porque a live tá lá em cima com você dando aí. Obrigado. Valeu então. E aí, Sérgio, quem chega aqui com a gente? Professor Emerson Ribeiro, FAMEB, município de Tuberá, Bahia. Um dos caras, um dinossauro aí, mais um dinossauro no grupo. Emerson aí, vou até registrar aqui na sua. Eu quero saber como é que vem. Deixa eu sair nessa selva aqui. Nessa selva aqui. Bota o microfone da Rádio Líder, é firme aqui. Tá aí. Ô, ô, essa FAMEB vem com uma seleção de músicos aí da região. Dizem que a carreta vem aí. Na verdade, não. Na verdade, é trabalho sério e muita humildade. Contamos sim com alguns amigos e com muita prática da casa. A intenção é fazer um bom campeonato e trazer boa música para o público em geral. se tudo der certo, graças a Deus, com fé em Deus, a gente vai conseguir mostrar esse trabalho com qualidade. Isso que a gente busca é trazer a qualidade musical para as classes. Como é que está a estrutura hoje de apoio lá em Tuberá? De acordo às dificuldades que as prefeituras passam, a gente pode dizer que nós estamos privilegiados. Que, pelo pouco que se pode ajudar, ainda temos o apoio em relação à logística, em relação à sede de ensaio, em relação ao transporte do pessoal que vai participar do nosso evento. O mínimo possível, mas esse mínimo já nos ajuda bastante. Porque nós somos uma instituição, nós somos uma associação e a associação ela conta com um contrato de subvenção com a prefeitura no qual ela vem honrando com esse contrato durante dois anos já. Tá bom, então. Vamos para a apresentação aí? O que é que conhece dessa banda aí? Águia Imperial de Aurelino Leal. Muita qualidade, muita qualidade. O Maestro Vila Baldo vai trazer muito som aí para a gente. Vamos lá. Muito boa essa banda aí. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos acompanhar aí a Águia Imperial da cidade de Aurelino Leal. Eu vou buscar o som de lá para trazer entregar aqui no palco aí para o amigo que está acompanhando a programação da Líder. Então, chegadinho aqui ao vivo para a nossa live da Líder. O pessoal está acompanhando a gente, todo mundo parabenizando pelo trabalho aí e eu gostaria em particular de parabenizar por esse trabalho apresentado aí no sul da Bahia, professor. É verdade, é um trabalho aí. Vamos chegar um pouquinho para o nosso negavista pegar aqui. Aqui, Kiko. Olha lá. Aqui. Lá, olha. É, beleza aí. Lá. Lá, olha. Naquela câmera de lá. Valeu. Ah, legal, legal. É um trabalho aí de muito... É um trabalho novo com essa banda aí de Aurelino Leal. É um trabalho de inicialização musical. Ia ser uma banda que veio aí realmente para contagiar a galera. É assim, é um trabalho não de muito tempo. É um trabalho novo, como eu acabei de falar. E nós estamos aí com o objetivo de continuar com essa banda, levar essa garotada aí, como vocês viram aí, um bocado de meninos, né? Tocando, galera da cidade, da casa. E assim, vamos fazer ver o que vai dar de aqui em diante, de agora em diante. Professor Vila Ubaldo é uma referência do sul da Bahia em reagência de Van Vaz. Como é que analisa a situação do ano passado, aquela final lá em Zandamaro? Bom, aquela final ali, infelizmente, foi uma final assim que não nos agradou, né? Esperávamos o resultado até melhor, mas ficamos em quarto lugar. E assim, a gente entende. O importante para mim é competir, é participar, né? É estar envolvido com esse movimento lindo e maravilhoso que eu tanto amo, que é o novo movimento de bandas e fanfarras. A sua expectativa para esse ano em relação à fanfarras de Aurelio Noel, qual está sobre a sua batuta? A fanfarras de Aurelio Noel veio, como vocês acabaram de ver a apresentação, veio realmente para levar o título e vamos lutar para levar o título no G2. Hoje veio com, se eu não estiver enganado, 20 trompetistas, ou foi 19? 19 trompetistas, são 19 trompetistas. Mas não é brincadeira, não. Não, 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 não. A gente tem trabalhado muito para segurar esse cara. Como é que está o apoio lá em Aurelio Noel? Inclusive, a prefeita está até aqui, a prefeita está conosco aqui, ela acompanha a banda. Ela está dando aquele suporte, claro que sempre tem uma coisinha a mais, mas ela está dando um apoio. Ok, a líder está sempre acompanhando o movimento de fanfazes aqui no Estado da Bahia, nós vamos estar acompanhando o trabalho de vocês aí, desejar boa sorte aí. E que venha agora São Sebastião do Passé, é Banjaca aí. É Banjaca, é verdade, é a nossa concorrente. Quem é que conhece? Hã? Quem é que conhece o dela aí? Quem é que eu conheço o dela? Sim. É uma banda boa, é uma banda boa, já foi campeã no G2, e está aí mesmo para competir com a gente. Eu acho que é uma das nossas concorrentes mais fortes. É Banjaca. Tá bom então. Deixa eu pegar, Marcão, Marcão! Deixa eu pegar aqui. Marcão, deixa eu pegar rapidinho aqui. Marcão! Marcão chega aqui rapidinho aqui. Rapidinho aqui, rapidinho aqui. Vem cá, vem aqui. Vá, solte a sua aí para o professor Willow Balda aqui, vá. Willow Balda. É, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Lida FM. E vamos saber assim, o que é que você achou da apresentação? A banda entrou com todo o gás. Os adversários são fortes também. E o que é que você acha de toda a expectativa do campeonato, do início? Nós criamos uma expectativa em relação a Falcone, porque Falcone é sua, essa aqui também é. Então nós criamos uma expectativa também em relação a isso, entendeu? Então o que é que você vê tudo isso, seu trabalho sendo provado mais uma vez? Fale aí sobre... Para mim o que é mais importante é estar realmente à frente de um projeto desse, como eu acabei de dizer, lindo e maravilhoso. E assim, eu estou muito feliz, né? E a expectativa é grande. Nós vamos competir. Diz que chegou para ganhar. Diz que chegou para ganhar. Não, viemos competir. Vocês viram hoje o show aí, né? Não há nem comentários, e viemos para competir mesmo. Agora, o resultado vai vir de acordo aos jurados, de acordo, né? É toda uma situação aí. Claro, 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 a frente. Vamos aí, vamos estar aí lutando, né? Até o final, nossa pretensão é ganhar o título baiano. A arte acima de tudo, né? A arte acima de tudo. É como eu estava falando no instante para o nosso amigo, eu estava falando que o que é mais importante é a gente ver bandas novas, né? Ver esse movimento crescendo. Eu sou um dos, duas pessoas, dos ativistas desse movimento. Eu lutando muito, eu luto para que cada banda venha até uma cidade, porque é aquela coisa, quem gosta de futebol, luta por futebol. Nós que somos fanfarreiros, nós lutamos pelas fanfarras. Tá bom, então. Obrigado, sucesso, e vamos aguardar o resultado, né, Marcão? E esperar que o Falcões volte ainda, né? Nós queremos o Falcões de volta no campeonato. Aquela alegria que o Falcões ficou na final lá em Santa Mara, debaixo daquela chuva toda. Rapaz, eu fui espectador daquele momento, foi muito emocionante. Depois veio um balde de água fria, aqui realmente, mas é coisa, né? Tá aí, né? A Falcões não parou, entendeu? Só não tá disputando o campeonato baiano, mas a Falcões tem atividade. Quantos integrantes de São Paulo ali, professor? São Paulo, não, a Falcões só teve um. Ali é tudo... Porque a Bahia veio 5, veio 10, veio 2. Eu trabalho com... Você pode ver aqui, aqui é tudo prata da casa. Tem alguns convidados, como você vira ali, alguns num tubo, uma bombardinha, não é um, dois, mas a maioria mesmo é prata da casa, só alunos formados por mim, passa por mim, passa pelos monitores que trabalham comigo. Ué, a gente sempre traz a sua segurança, né, Marcão? Claro, claro, tem que trazer, né? Não é à toa que são quase 20 anos como professor, né? Faço 25 anos de banda e 20 anos como professor já. Tá bom, então. Valeu, então, professor. Sucesso. Eu agradeço. Obrigado a todos. Valeu, então. Nossa live está transmitindo aí. O que é que tu espera aqui agora, Marcão? Agora é Banjaque, né? Banjaque foi uma banda que foi revelação no Marcial, no Evoluções, né? Como fanfarra. Chegou com musical fenomenal e manteve essa qualidade hoje com banda Marcial. Vamos ver o que é que dá aí. Mas Banjaque também é muito som. Vamos ver. Léo é filho de Toninho, né? Léo é filho de Toninho? Filho de Toninho. É do IEF aqui, né? Esse Léo é filho de Jorge. Esse é filho de Jorge, aquela banda. Filho de Jorge. Ô, Léo, tudo bem? Boa noite. A lida aqui. O que é que você achou aí? O que é que está achando o concurso aí? Muito bom, né? Mais um evento acontecendo no ano 2017. Isso é bom. Promovendo a cidade de Gandu e promovendo as bandas dos fanfarres da nossa querida Bahia. Tá bom, então. Sobre a apresentação de Aurelino Leal aí. Qual foi tu aí? O que foi que tu pôde perceber dessa fanfarra? Muito bom. A banda é bastante afinada. Segue firme na busca do primeiro lugar. Vamos esperar agora a apresentação da Banjaque e ver quem que vai levar esse primeiro. Você já conhece o trabalho da Banjaque? Conhecemos. O trabalho também é muito bom e a briga vai ser forte. Valeu, então. Sucesso aí. Valeu. Valeu, então. Tá aí a participação de Léo. Tá sendo apresentada nesse exato momento. E vamos agora pra na expectativa da fanfarra que é de um distrito da cidade de São Sebastião do Passé. Então, portanto, tá aí agora a apresentação da banda que o nome dela é a Banjaque. Banda de Jacuípe. De lá, de um distrito, como eu falei, de São Sebastião do Passé. Pessoal ligado aí, acompanhando aí a programação da nossa líder. Você bateu um papo aqui. Já tá de saída aí? Já tá de saída aí? Pegar um papo aqui com o nosso amigo, com a gente aqui, dá uma chegadinha pra cá. que a gente tá transmitindo ao vivo aqui pela live aqui. Nosso cinegrafista tá pedindo pra você chegar um pouquinho pra cá. Aí, fala um pouquinho sobre esse trabalho lá em Jacuípe, lá no Passé. Ali, aquela câmera de lá. Estamos desenvolvendo um trabalho com crianças, adolescentes e jovens, como vocês podem ver. E cada dia, pra mim, é gratificante estar com essas pessoas maravilhosas e desenvolver esse trabalho com build, como vocês podem ver, e cada vez maior. tá bom, valeu então. Obrigado. vamos fazer a saída. a gente vai mandar um alô todo especial pra um dos maiores agentes do Estado da Bahia. Representou muito a Bahia em São Paulo e eu tive a honra de ir pra São Paulo acompanhando a delegação dele. Trata-se do professor Juvenal, o regente da Fomufis. O regente da Fomufis. Um grande abraço a Juvenal, um grande abraço a todos os ouvintes da Líder FM. Juvenal tem uma participação, mesmo de longe, muito efetiva na minha vida fanfarreira. eu acompanhava a Fomufis, eu acompanhava a Fomufis, de Yesterday, de Som das Águas e era um grande espelho pra mim, né, ver aquela banda magistral entrando e ficou anos invicta, foi pra São Paulo, então era uma banda de peso, né, marcou a história, Fomufis de Feira de Santana, Fomufis de Juvenal. Então abraço, Juvenal. Ele tá voltando, né? Ele tá voltando, mas ele vai voltar. A coluna hoje tá um pouco meio atrofiada, mas ele disse que vai voltar. O movimento não pode ficar, você não pode ficar fora não, tem que estar com a gente. Enquanto a fanfarra, a fanjuca, a da casa, né, que vai estar aí uma apresentação toda debaixo aí da sua torcida. ...da nossa líder. Eu quero o Serjão, e o som, Serjão, aí? Rapaz, a fanjuca realizou um grande trabalho de renovação e a sonoridade tá bem agradável. Muito um somzão, gostei do som da fanjuca, muito agradável. E é o repertório de concurso deles, ele tocou o repertório de concurso aí. Então já mostrou o que vem, né? Com certeza. Eu tava comentando com os colegas aqui que por ser até um evento dentro da cidade, a maioria das bandas costumam tocar popular, né, pra ajudar a galera, mas isso serve como treinamento, o público todo, e realmente a sonoridade tá bem agradável. A sonoridade boa da banda. Se tem um regente que sabe formar músico, é isso aí, né? Rapaz, o Delcio é um batalhador, o Delcio é um guerreiro. A homenagem que foi feita a ele, Valmir, foi mais do que justa, porque Delcio é um guerreiro, cara. O Delcio trabalha há muitos anos na frente dessa banda e mantém essa banda viva, sem apoio. Agora que ele tá tendo apoio, graças a Deus, ele não está digando tudo. Ô, Delcio, agora é o seguinte, você já apresentou um repertório pra um campeonato já, né, velho? Campeonato, é. Não teve negócio de esconder o jogo? Não, tem mais alguma coisa aí, mas é mais pra frente. É, mais pra frente. Tem alguma novidade aí, mas é mais pra frente. Agora, e o gurizinho aí? Aí é meu filho, é meu filho, cinco anos de idade, tá ensinando a música aí com a flauta doce. Tá bom, valeu, sucesso aí. 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 Reinaldo, e a emoção? Muitas emoções, depois de cinco anos que eu tô fora de fanfarra, mas sinto muita emoção. meu sangue ainda é sangue de fanfarreiro ainda. E esse guri aí, vai. Aqui é meu filho, aqui é... Entra ou não entra? Entra sim, na hora. Se ele não quiser, entra na tora. Vai, vai. Vai acompanhando o papai. Valeu então, valeu então. Aluno veteranos aí, e branco, a emoção, branco? A emoção é, depois de cinco anos apostado, mas depois que você vê, vai ficar de fora. Aí você fica, arrepia, arrepia, arrepia. É emoção. Arrepia. Vem agora, a Famu7, é isso mesmo, né? A fanfarra que chega aí agora pra se apresentar nesse exato momento. Então, portanto, nós vamos estar acompanhando de perto aí, né? Essas informações aí. Meu caro Marcão, dê uma palavrinha aqui, Marcão. O que é que você espera dessa banda aí? O que é que você tem de informações aí? Famu7. a final é em Conceição da Feira, né? Vocês sabem que essa banda aí, a final vai ser lá. Vai ser lá. Então, é uma banda que tá chegando, né? O ano passado, eu acompanhei ela em quilômetro 100, tava frio, né? Muito frio naquele dia. Muito frio, muito frio, e ela, na medida do possível, se apresentou bem. Aí. Vamos nessa aí. Ele quer mostrar, o Sinegrafita, ele quer mostrar você. Vamos lá. Mostra aí, vai, mostra aqui. Marcão, o povo tá cobrando, o povo tá cobrando lá, a produção da gente aí. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui. Pois é, então é uma banda que... É muito enjoado esse Sinegrafita. É uma banda que... É uma banda que tá participando do grupo com farra simples, né? Então, com gatilho, então, aí esse grupo tá... Tem Fonesc, né? Que é a atual campeã, que tá aí brigando também. Então, esse ano não havia ainda. Então, vamos ver qual o som que ela vai trazer pra gente aí. Não fiquei sabendo de nada dela esse ano aí. Vamos lá buscar o som dela. Pronto, vai lá buscar. e aí a expectativa aí da apresentação aqui, né? E o concurso, Jorge? Rapaz, uma maravilha, uma noite maravilhosa. Eu já queria ir embora, mas a noite tá tão maravilhosa, viu, Valmir? Um friozinho gostoso, suportável, maravilhosa a noite. O pessoal comentou e foi inovação de você trazer um intérprete, né? Sobre a sua apresentação aí, que foi o nosso amigo aqui, Márcio Fidel. Márcio Fidel. Fale um pouquinho dessa... que é uma novidade no mundo, né? Da questão da interpretação, porque nem tudo o público interpreta direito e vai até dar uma ajuda aí à comissão de julgadores, né, Márcio? Ah, com certeza. É a forma da gente desenvolver melhor o trabalho, né? Dando um conceito melhor pra o desenvolvimento do que é feito dentro da proposta que é aplicada no desenvolvimento da... Há quanto tempo trabalha com o Jorge Bartolomeu? Há dez anos. Dez anos? Ele participou do churrasco da... 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 Ele é oriundo da Banda Mirim naquela época. Imagina você. Oriundo a Banda Mirim. Tem também aqui Augusto, né? Augusto. E faz também parte da concepção desse trabalho. Aí. Augusto, tua avaliação sobre essa noite aqui. Gente, é uma noite maravilhosa, né? Fanjuca, promovendo esse evento através do nosso amigo Ricardo. A praça é repleta de jovens, de gente bonita. Então, isso aí realmente é um benefício pra cultura do Estado, né? Fanfarra é vida. É verdade. Ô, Jorge, eu tava vendo um vídeo aí, parece que os veteranos da veterana se unirem em Salvador em um desfile, se eu não me engano, em dois de julho aí. Dois anos consecutivos, a gente conseguiu reunir mais de cem componentes daquela velha guarda. Na época do resgate? Na época do resgate. Não pega com o Central? Na época do resgate, Frabrino, inclusive, até o Luiz Bocão do Central. Eu tava no meio lá, assistindo, não aguentou, não. Ele viu a gente se arrumando lá na concessão da praia. Aí ele aí, o que é isso aí? Eu digo, é a velha guarda da sua época. Vem mais uma banda aí. Vou puxar o som dessa banda aqui, ao vivo aqui, na cobertura da líder. A concorrente. Aí, Fanfara da cidade de Concessão da Fira para se apresentar nesse exato momento. Já informamos que a grande final acontecerá lá neste município. A gente se posiciona aqui para fazer a sua apresentação. A concorrente dela seria a Fansec da cidade de Brejões, do distrito do quilômetro 100. Infelizmente, já falei no início, aconteceu um acidente, né, quando a Fanfara estava se deslocando pra cá. Graças a Deus, não aconteceu nada na integração física dos alunos dentro do ônibus. Foi uma bicada no quilômetro 100, ali na BR-116, mais ou menos. E aí, aconteceu essa situação, mas a Fanfara concorre aqui e depois a comissão jogadora irá resolver o destino sobre essa situação. Mas vamos ouvir a apresentação da Fanfara da cidade de Concessão da Fira.